Música 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 Amém. O que é isso? Então, o seu amor é um louvor para o nosso país. Mas o seu amor é muito bom. O que você está comendo? Não, não. Você está comendo! Sim, não? Como você está comendo! Sim, sim, sim! Sim, sim, sim! Sim, sim, sim! A CIDADE NOVA 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 Atranças alegres as direções É o mesmo páscoo E o mesmo páscoo Ever faktiskt foi a real Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Música 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 Música